Olá pessoal, estou aqui na agência do Bradesco, que fica dentro da prefeitura de Codó, agência esta que atende todos os servidores de nossa cidade. Estou ao lado aqui do seu Raimundo da Conceição, que é o grande realizado do programa Pé Quente, do pacote Pé Quente aqui do Banco Bradesco, que acaba de ganhar uma quantia de 30 mil reais. Ele é servidor, agente de edemias de nosso município, e hoje está aqui ganhando esse dinheiro, que vai ser muito bem utilizado na formatura da sua filha. Obrigado, estou muito feliz, estou muito emocionado, muito gostoso de fazer a faculdade da minha filha. E agradecer muito você, o senhor Francisco Calderveia, o senhor Francisco Nagy, nosso prefeito de Codó, trouxe o Bradesco, venha para o Bradesco para cá. O Bradesco é uma agência que hoje administra a folha de pagamento do município. E hoje, o senhor torcei a escolher essa equipe por um dedo, nem outro, porque a gente só tem equipe boa. Valeu, pessoal!